Olá pessoal se inscrevam no canal e ativem o sininho, hoje falaremos sobre o futuro está aqui. Filmes distópicos previram o atual mundo distópico. Fahrenheit 451, 1966, adaptado do romance de rei Bradbury e dirigido por François Truffaut. Este filme retrata uma sociedade futurista na qual os livros são proibidos e os bombeiros ironicamente são chamados a queimar livros contrabandeados. 451 Fahrenheit, 232,7 graus Celsius, sendo a temperatura na qual os livros queimam. Montague é um bombeiro que desenvolve uma consciência e começa a questionar sua queima de livros. Este filme é uma metáfora adequada para nossa sociedade obsessivamente politicamente correta e obtusamente idiota, onde praticamente todo mundo agora pré-censura o discurso. Aqui, um povo com lavagem cerebral viciado em televisão e drogas faz pouco para resistir aos opressores governamentais. 2001, Uma Odisseia no Espaço, 1968. O enredo da obra-prima de Stanley Kubrick, baseado em um conto de Arthur C. Clarke, gira em torno de uma viagem espacial a Júpiter. Os astronautas logo descobrem, no entanto, que a nave totalmente automatizada é comandada por um sistema de computador, conhecido como Hall 9000, que se tornou um ser de pensamento autônomo que até mata para manter o controle. A ideia é que em algum momento da evolução humana, a tecnologia na forma de inteligência artificial, se tornará autônoma, e os seres humanos se tornarão meros apêndices da tecnologia. De fato, atualmente, estamos vendo esse desenvolvimento com enormes bancos de dados gerados e controlados pelo governo, que são administrados por agências secretas como a Agência de Segurança Nacional, NHS, e VAR em todos os sites e outros dispositivos de informação que coletam informações sobre os cidadãos comuns. THGIS 1138, 1970. A estreia de George Lucas na direção, está em uma visão sombria de uma sociedade desumanizada totalmente controlada por um estado policial. As pessoas são alimentadas à força com drogas para mantê-las passivas, e elas não têm mais nomes, mas apenas combinações de letras, números, como THGIS 1138. Qualquer cidadão que saia da linha é rapidamente posto em conformidade pela polícia robótica equipada com bastões de dor, bastões de eletrochoque. Parecem os taser atuais? Laranja mecânica, 1971. O diretor Stanley Kubrick, apresenta um futuro governado por gangues punk sádicas e um governo caótico, que reprime seus cidadãos esporadicamente. Alex é um punk violento que se encontra nas rodas da injustiça. Este filme pode retratar com precisão o futuro da sociedade, o hospício ocidental que paralisa à medida que os suprimentos de petróleo diminuem. As crises ambientais aumentam, o caos governa, e a única coisa que resta é a força bruta e a permissividade. Blade Runner, 1982. Em uma Los Angeles do século XXI, um policial cansado do mundo persegue um punhado de replicantes renegados, escravos humanos produzidos sinteticamente. A vida agora é dominada por megacorporações, e as pessoas caminham como sonâmbulos pelas ruas encharcadas de chuva. Este é um mundo onde a vida humana é barata, e onde qualquer um pode ser exterminado à vontade pela polícia, ou Blade Runner's. Baseado em um romance de Philip K. Dick, este requintado filme de Ridley Scott questiona o que significa ser humano em um mundo desumano. Soylen Green, 1973. Situado em uma cidade futurista e superpovoada de Nova York, as pessoas dependem de alimentos sintéticos fabricados pela Soylen Corporation. Um policial que investiga o assassinato descobre a terrível verdade sobre Duke e o verde Soylen é realmente feito. O tema é o caos onde o mundo é governado por corporações implacáveis cujo único objetivo é a ganância e o lucro. Soa familiar? 1984. A melhor adaptação do conto sombrio de Orwell. Este filme visualiza a perda total da liberdade em um mundo dominado pela tecnologia e seu uso indevido, e a desumanidade esmagadora de um estado onisciente. O governo controla as massas controlando seus pensamentos, alterando a história e mudando o significado das palavras. Winston Smith é um cético que recorre à autoexpressão através de seu diário, e então, começa a questionar os caminhos e métodos do Big Brother antes de ser reeducado, da maneira mais bruta. Brasil 1985. Compartilhando uma visão semelhante do futuro, próximo como em 1984, e romance de Franz Kafka de Trail. Este é sem dúvida o melhor trabalho do diretor Terry Gillian, repleto de uma fusão da realidade fantástica e dura. Aqui, um funcionário infeliz e dominado pela mãe se refugia em voos de fantasia, para escapar da monotonia comum da vida. Preso nos tentáculos caóticos de um estado policial, o anseio por tempos mais inocentes e livres está por trás da superfície viciosa deste filme. Day Live. Eles vivem em 1988. O bizarro filme de ação de sátira social de ficção científica de John Carpenter assume que o futuro já chegou. John Nada é um sem-abrigo que se depara com um movimento de resistência, e encontra um par de óculos de sol que lhe permite ver o mundo real à sua volta. O que ele descobre é um mundo controlado por seres sinistros que bombardeiam os cidadãos com mensagens subliminares como, obedecer, e conforme-se. Carpenter consegue fazer uma observação política eficaz sobre a subclasse, ou seja, todos, exceto aqueles que estão no poder. O ponto. Nós, os prisioneiros de nossos dispositivos eletrônicos, estamos muito ocupados sugando as curiosidades do entretenimento transmitidas em nossos cérebros, atacando uns aos outros, para iniciar um movimento de, resistência, eficaz. The Matrix. 1999. A história gira em torno de um programador de computador Thomas Anderson, secretamente um hacker conhecido pelo pseudônimo Neo, que inicia uma busca incansável para aprender o significado de The Matrix referências enigmáticas que aparecem em seu computador. A busca de Neo o leva a Morpheus, que revela a verdade de que a realidade presente não é o que parece, e que Anderson está realmente vivendo no futuro. 2.199. A humanidade está em guerra contra a tecnologia que assumiu a forma de seres inteligentes, e Neo está realmente vivendo em Matrix. Um mundo ilusório que parece ser ambientado no presente para manter os humanos dóceis e sob controle. Neo logo se junta a Morpheus e seus companheiros em uma rebelião contra as máquinas que usam táticas de equipe da SWAT para manter as coisas sob controle. Minority Report. 2002. Baseado em um conto de Philip K. Dick dirigido por Steven Spielberg. O filme oferece uma visão tecnológica carregada de efeitos especiais de um mundo futurista no qual o governo é onisciente, onipresente e onipotente. E se você se atrever a sair da linha, as equipes da SWAT e da polícia vestidas de negro o colocarão sob controle. O cenário é 2054, onde a Precrime, uma unidade policial especializada, prende criminosos antes que eles possam cometer o crime. O Capitão Anderton é o chefe da Força de Washington, DC, Precrime, que usa visões futuras geradas por precogs, humanos mutantes com habilidades precognitivas, para impedir assassinatos. Logo Anderton se torna o foco de uma investigação quando os precogs prevêem que ele cometerá um assassinato. Mas o sistema pode ser manipulado. Este filme levanta a questão do perigo da tecnologia, operar de forma autônoma, o que acontecerá eventualmente, se já não tiver ocorrido. Para um martelo, todo mundo parece um prego. Da mesma forma, para um computador do estado policial, todos nós parecemos suspeitos. Na verdade, em pouco tempo, todos nós podemos ser meras extensões ou apêndices do estado policial, todos suspeitos em um mundo comandado por máquinas. V de Vingança, 2006. Este filme retrata uma sociedade governada por um governo corrupto, e totalitário, onde tudo é dirigido por uma polícia secreta abusiva. Um vigilante chamado V veste uma máscara e lidera uma rebelião contra o estado. O subtexto aqui, é que os regimes autoritários por meio da repressão criam seus próprios inimigos, ou seja, terroristas, forçando agentes do governo e terroristas a um ciclo recorrente de violência. E quem é pego no meio? Os cidadãos? É claro. Este filme tem seguidores culte entre vários grupos políticos clandestinos, como Anônimos, cujos membros usam a mesma máscara de Guy Fawkes usada por V. Children of Men Filhos dos Homens 2006. Este filme retrata um mundo futurista sem esperança desde que a humanidade perdeu sua capacidade de procriar. A civilização desceu ao caos e é mantida unida por um estado militar e um governo que tenta manter sua fortaleza totalitária sobre a população. A maioria dos governos entrou em colapso, deixando a Grã-Bretanha como uma das poucas sociedades intactas remanescentes. Como resultado, milhões de refugiados buscam asilo apenas para serem presos e detidos pela polícia. O suicídio é uma opção viável, pois um kit suicida chamado Kiatus é promovido em outdoors, televisão, e jornais. Mas a esperança de um novo dia surge quando uma mulher fica inexplicavelmente grávida. Land of the Blind, Terra de Cegos 2006. Nesta sátira política sombria, governantes tirânicos são derrubados por novos líderes, que provam ser tão maus quanto seus antecessores. Maximilian II é um governante fascista demente de uma terra problemática chamada Ivericotri, que tem dois interesses principais. Atormentar seus subordinados e administrar a indústria cinematográfica de seu país. Cidadãos que são vistos como questionadores do estado são enviados para campos de reeducação, onde o conceito de realidade do estado é martelado em suas cabeças. Joe, um guarda prisional, fica emocionado com o prisioneiro e renomado autor Tony, e acaba se juntando a um golpe para remover o sádico Maximilian, substituindo-o por Tony. Mas logo Joe se vê alvo do novo governo. Todos esses filmes, e os escritores que os inspiraram, entenderam o que muitos americanos, presos em seus estados partidários, agitando bandeiras e zombificados. Ainda estão lutando para chegar a um acordo, que não existe um governo organizado para o bem do povo. Mesmo as melhores intenções entre os governantes inevitavelmente dão lugar ao desejo de manter o poder, e o controle a todo custo. Se gostaram do vídeo deixe seu like.